Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a MMORPG Tycoon 2 aqui no canal do The Machine Como é sempre é mais, que eu apresentei você comigo, galera, eu tô maravilhado, esse jogo aqui é fantástico, tá? É fantástico, a ideia do jogo é que você é um desenvolvedor de MMORPG, mas você meio que participa dele, vocês vão ver, é um negócio meio de sword art online, mas não necessariamente, vocês vão entender, tá galera? Vamos lá, vamos começar uma nova jogatina aqui, reparar a tela, que é como se fosse uma tela de computador, tem uns iconezinhos aqui e tal, bem legal, tá? Então vamos começar uma nova jogatina aqui, o nosso MMO, ele vai chamar Wood Tails, obviamente, né? Por que não? E o símbolo que eu vou usar é desse símbolo aqui, porque foi o que eu achei mais legal de todos os símbolos aqui, vai ser o símbolo do nosso MMORPG Ah, o que? Eu já tenho um com esse nome? Mas eu, mas eu, Wood Tails 2, então, que seja, whatever Nosso MMO, o estilo dele vai ser de combate, tá galera? Ah, você pode escolher vários estilos aqui, tem história, roleplay, player vs player, etc, 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 etc E cada estilo de MMO que você escolhe, você tem que montar o seu MMO de uma maneira diferente pra agradar os seus inscritos, tá? As pessoas que vão pagar, que vão te dar dinheiro e vão jogar o jogo, tá? Eu vou jogar, eu vou colocar no modo combate aqui mesmo, porque eu acho mais legal E eu tenho alguns pontos aqui no início pra distribuir entre as categorias do MMO, cada uma dá algum bônus, tá vendo? Eu vou colocar aqui um bônus no combate e um pouco aqui em Advertising, talvez, pra gente ganhar dinheiro também 10% e 12%, eu acho que isso aqui é um bom número, vamos lá, galera Perfeito, esse aqui vai ser o Wood Tails 2, modo combate, eu não preciso do tutorial, não dessa vez, let's do it! Repara, galera, é muito legal, é muito legal, menos esse jogo aqui, eu tô bem empolgado Vocês vão ver como você personaliza as áreas e cria os NPCs, e cria os monstros, e cria as classes, e habilita coisas É muito divertido, galera, vocês vão entender o que eu tô falando, ok Primeira coisa que eu vou fazer é pausar o tempo, tá? Porque nós vamos começar a criar nossas coisas aqui Primeira coisa que nós temos que fazer, galera, é escolher uma dessas regiões pra ser a nossa região inicial, tá? Eu gostei, acho que seria legal começar, por exemplo, aqui Ou aqui, essa aqui é uma boa região pra se começar Essa aqui é uma boa região pra se começar Acho que eu vou escolher essa região aqui, eu meio que gosto dela Não, vamos com essa região aqui mesmo, galera Level 1, level 2, level 3, aí todo level 4 passa por aqui, do 4 vai pra outras regiões, ok Vamos começar nessa região aqui, eu gostei dela Então, vamos escolher essa região aqui, vamos comprar ela primeiro Eu vou comprar essa aqui, gastei 5 mil, tá? Uma das coisas que você pode fazer é colocar qual nível cada região é Isso aqui seria uma região pra nível 5 evoluir Mas na verdade não, eu quero uma região pra nível 1, já que essa aqui vai ser a nossa região inicial, tá? O tipo de terreno aqui eu vou deixar dessa forma mesmo, eu meio que gostei, tá? Por enquanto eu não preciso mudar isso E é isso, tá? O FSX aqui eu vou colocar partículas e eu já vou explicar pra vocês o porquê Olha só galera, se eu vier aqui, quando eu dou muito zoom, eu vejo algumas Bom, era pra eu ver, eu não tô vendo porque o jogo tá parado, tá? Tem uma pedra aqui no meio Hum, interesting Interestem Ok, galera, é o seguinte, tá? Vamos lá, vamos começar a fazer nosso MMORPG aqui Eu vou dizer que a zona inicial é essa aqui, tá? Então vamos começar a construir ela, galera, olha só Vamos nas construções aqui Primeira coisa que eu quero adicionar aqui vai ser um lugar de spawn, tá? O que é um lugar de spawn? Se a pessoa morrer, tá? Ou se ela... ou um GM, se ele quiser entrar dentro do jogo Ele vai entrar por essa zona de spawn aqui Bom, então ok Essa aqui é a nossa zona de spawn Além da zona de spawn, nós vamos colocar aqui uma... Cadê? Uma... Taverninha, tá? Taverna é pra as pessoas se encontrarem, baterem papo e conhecerem umas outras E fazer par e coisas desse tipo Então a taverna é de cá Além da taverna, eu vou querer também uma IN, tá? A IN é onde as pessoas vão marcar o respawn dela Tá? Pra quando ela logar no jogo Ela entrar aqui Não logar a primeira vez, mas quando ela logar no jogo Ela entrar por aqui, tá? E além disso, eu vou querer também uma lojinha aqui De... uma lojinha comum Na lojinha comum, galera, é onde as pessoas vão vender os itens dela, tá? Então os itens são vendidos aqui É aqui que elas vão vender o loot Que elas pegarem dos monstros e tudo mais E além dessa lojinha, eu vou querer também uma loja de poção aqui Pra que a galera possa comprar poção pra sobreviver, tá? Então perfeito Além dessas coisas, galera, nós vamos colocar aqui também um Clock Tower Que é tipo um Landmark É uma marcação de território E isso aqui serve pelo seguinte, galera Por que que eu vou colocar ele aqui, tá? Landmarks são importantes pelo seguinte Quando o jogador tá andando pelo mapa Ele não tem visão de nada, basicamente, tá? Ele não tem visão de nada Ele só vai... Sério que eu não consigo colocar ele aqui? Sério isso? Sério isso? Vou colocar de cá, então Ou seja, ele só vai ter a visão de onde está marcado como Landmark Onde está marcado, um terreno marcado Então isso aqui marca essa região Então em qualquer lugar que o jogador estiver Ele vai conseguir enxergar essa zona aqui, certo? Galera, a zona ao redor dessa região aqui Basicamente é assim que funciona, tá? Os negócios estão negros assim e brilhando Tem motivo, já já eu vou explicar o porquê Mas depois de fazer essa região inicial aqui, galera Eu vou começar a fazer nossas zonas de caça Nossas zonas de monstros, tá? Vou colocar... Vou adicionar aqui monstros Zonas de monstros Inicialmente... Hum... Tem o koboldos e aranhas Interestem Interestem Meio que gosto, na verdade, isso aqui Essa região aqui Eu vou colocar uma região de ursos Nessa região aqui Ah... Nessa? Não Eu vou colocar uma... Aqui daria as duas coisas Vou colocar uma região de aranha aqui, tá? Região de caças de aranhas aqui Perfeito Então aqui são onde as aranhas vão estar E do outro lado aqui Eu vou colocar alguns koboldos vivendo nessa região aqui, galera Koboldos vivendo nas montanhas Porque é o que faz sentido, né? Koboldos nas montanhas Perfeito Ok Esse outro lado aqui, por enquanto, eu não vou colocar nada Eventualmente, nós vamos colocar alguma coisa Na verdade, vamos colocar agora Vou colocar que desse lado aqui Vai ter um urso elite, tá? É um monstro bem mais forte do que o... O que nós estamos habituados Ah... Vou colocar ele por aqui mesmo Quer saber? É um kobold elite Né? É um urso elite, meu Urso elite de cá E do outro lado aqui Um pouco mais escondido Mais afundo aqui, ó Aqui em cima Eu vou colocar um kobold elite Se eu conseguir Por que eu não estou conseguindo colocar ele ali? Eu não vou conseguir Ok Esse kobold elite aqui Perfeito Então tem o kobold elite Tem um urso elite Tem o aranha E basicamente é isso Agora, galera Eu vou construir caminhos, tá? Pra os aventureiros Entenderem mais ou menos Qual o caminho que eles têm que fazer, tá? Os caminhos, eles servem Meio que pra guiar os aventureiros mesmo, galera A ideia é essa, tá? Vou deixar aqui Desse lugar aqui Provavelmente eu vou pra próxima região aqui Isso tá ok Ah... Deixa eu parar esse caminho aqui Perfeito E aqui, né? Eu vou provavelmente em alguma área assim E esse caminho aqui vai pra cá Perto desse spalk mesmo Além disso Eu vou traçar um caminho até aqui Pra trazer pros kobolds E talvez desse lado aqui Ah... Pra cá Algum caminho também Que vai trazer até o urso Isso tá ok, tá? Então mais ou menos Meus caminhos já estão traçados Maravilhoso E agora faltam algumas coisas, galera Falta algumas coisas, tá? Ah... Vamos colocar um NPCzinho de quest aqui Um NPCzinho de quest E... Eu vou colocar Que... Um... Guarda Maybe Vai dar as quests relacionadas aos kobolds Vamos clicar nele aqui Vamos configurar As missões Goto, Clock Town Voltar Perfeito Ah... Ir pra taverna e voltar Maravilhoso E agora essa outra Essa aqui no shopping não Eu quero que você venha matar kobolds Kobolds Mano? Cliquei Perfeito Eu quero que você mate Oito kobolds Eu acho que tá ok, né? Oito kobolds Tá ok E... Além disso Eu vou te dar uma outra missão aqui Pra você matar Ah... Oito aranhas Se eu conseguir clicar E... Voltar Pra completar a missão Então Aqui elas tem Essas missões iniciais Perfeito Agora, galera Eu vou colocar um outro NPC de quest Vou colocar um outro NPC de quest Aqui Esse NPC de quest Eu vou colocar que seja o guerreiro Guerreiro eu vou colocar ele Pra ficar nessa região aqui Acho que isso tá ok Então a primeira quest Que eu quero que ele faça É O cara tá indo pra In, né? Deixa eu só me lembrar aqui Você A quest é pra ir pra Clock Town E depois pra In Perfeito Então esse cara aqui Ele vai mandar o jogador socializar Então eu vou colocar ele pra Ir Pra... Taverna Ver a taverna Perfeito Além de visitar a taverna Eu quero que ele visite Depois a loja Pra vender coisas Depois disso Eu quero que ele visite A loja de poção Pra ele conhecer a loja de poção Perfeito E... Oh crap É aqui mesmo Loja de poção Então ele vai vir Matar O urso Se eu conseguir clicar E por último Ele vai vir Matar O kobold boss Perfeito Ok Basicamente é isso Então esse cara Ele manda fazer o básico Matar os monstros Daqui e daqui Esse cara Ele manda conhecer o resto E ir pros próximos NPCs E vai ser isso Além disso Galera É importantíssimo Aqui Eu vou setar Pra esse cara Uma das missões Dele Eu vou setar Ele pra Entregar A missão Pra... E ver o que Esse NPC Aqui tá falando Ok Perfeito Então A história Ela fica conectada Primeiro se faz As missões desse cara Aí esse cara Vai mandar fazer todas as missões Aí depois ele manda Pra esse cara Esse cara Manda pras outras missões E... Perfeito Então nós já temos Uma conexão de história Galera Falta algumas coisas aqui Tá Entre elas Tá Passar meio que Uma energia Pra essas coisas Funcionar Tá Aqui ele chama De cabo de conexão Se não me engano Então eu preciso De um ponto ali Que vai gerar Essa energia É bem caro Esse ponto Você quer Diminuir a quantidade De pontos Que você cria Eu vou passar Vou ligar esse cara Até esse ponto Aqui Tá Porque Isso Isso vai fazer Com que Essas Zona Que fique Ativa Perfeito Eu vou ligar Ele até Aqui Pra fazer Que essa Zona Fique Ativa E eu tenho Que ligar Ele também Nesses lugares Aqui Pra fazer Que essa Zona Fique Ativa Galera Estamos quase Quase Pronto Pra abrir Nossa MMO Mas uma Das coisas Que a gente Tem que Fazer É de fato Deixa eu Colocar Aqui Na interação É de fato Abrir Nossa MMO Então vamos Fazer Um Start Point Aqui Pronto Vamos Liberar Nossa MMO Agora Que ele Está Uma coisa Aqui Que é Onde os Jogadores Novos Vão Dar Spawn Galera E eu Gostaria Muito Que eles Dessem Spawn Nessa Região Na verdade Eu vou Colocar Do lado Desse NPC Aqui Do lado Desse NPC Aqui Galera Vai Dar Spawn Do lado Desse NPC Que é O primeiro NPC Perfeito Ok Estamos Prontos Pra começar Galera Olha só Repara Que as Construções Estão Todas Escuras Tá vendo Quando eu Começar Aqui Repara que vai Vem uma setinha Vai sair Vai vir Aqui Ele ativou Essa Ele ativou Lá de cima Na verdade Abriu Nosso MMO E ele vai Sair Ativando As demais Construções Aquilo ali É como se fosse O Game Master O GM Ele acabou De entrar No MMO E ele está Conectando As coisas Eu ainda Quero fazer Algumas Coisinhas Aqui Só pra Dar Um toque Mais legal No nosso MMO Vou mostrar Pra vocês Mas eu vou Deixar Os jogadores Ir entrando Então Tem toda Essa Produção Meio Que Aparece Uma cena De filme Uma cinemática Ali Do início Do jogo Muito legal Eu achei O jogo está Muito caprichado Galera Essa é a verdade E está Super divertido Vocês vão Entender Conforme os jogadores Vão evoluindo Você tem que ir Abrindo zonas Novas Porque se um jogador Que é nível 1 Ele passa Pro nível 2 Ele não tem Uma zona Nível 2 Pra caçar Pra evoluir Ele se estressa Ele fica chateado Ele não vai Querer mais jogar Isso aqui Está virado Pro lado errado Isso aqui Nós já vimos Claramente Eu consigo girar Você Eu adoraria Girar Você Quero girar Você Pra cá Eu quero Que os caras Saiam Virados Pra cá Perfeito Ok Além disso Galera Uma coisa Que eu não Fiz Foi editar Os monstros Uma das coisas Que eu vou fazer Que eu adoro Fazer no início Eu tenho Duas classes A classe Trant E a classe Warrior Por enquanto São as únicas Classes disponíveis Conforme você vai evoluindo Os jogadores vão evoluindo Vai liberando novas classes Vai liberando novos monstros Eu quero Melhorar Essa aranha aqui Colocar ela com 14 pontos de vida Com 2 de move speed Range Eu vou colocar ela com 2 de range Talvez Ok A segunda habilidade Eu vou colocar ela Pra gastar range Ela vai gastar exatamente 2 pontos de range E eu vou colocar ela Com um cooldown Um pouquinho maior De 3 segundos E em particular O health Vai perder 3 Perfeito Ela tem Bait e um speed Aqui Perfeito Outro cara Que eu vou Eu esqueci de salvar Galera Eu costumo fazer isso Ai eu esqueci de salvar Né Definitivamente eu esqueci Vamos lá de novo então Vai gastar range 2 range Perfeito Vai ter 3 segundos de cooldown E Vai dar 3 De dano Certo 3 de dano Perfeito Vamos aplicar Pronto Agora sim Agora eu editei esse bicho Vamos pro próximo bicho Os cobolts Os cobolts Eu vou colocar eles Com um pouco menos de vida Mas um pouco mais Que aquilo ali 9 de vida 2 de range E 3 de move speed Perfeito E as habilidades Eu vou colocar Kenlow E ele tem aqui O ataque 2 Eu vou chamar ele De crush Talvez Bite O cobolts Poder morder Certo Por que não Deveria poder Vai se chamar Bite Ele vai ter 2 segundos de cooldown Ele vai gastar Os 2 de range Que ele tem E ele vai dar Um pouco mais de dano Do que 1 Ele vai dar 2 de dano O cobolts É pra ser fraco mesmo A ideia é que Seja fraca mesmo 2 de dano Perfeito Vamos aplicar Maravilhoso Então eles já estão Arrumados aqui Perfeito Perfeito Legal Vamos despausar Vamos deixar os caras entrando Eu confesso que eu não vi Quem foi o primeiro a entrar Mas Eu vou favoritar um desses caras Vou favoritar O Ornon Aqui Por que não Certo Favoritar ele Pra gente acompanhar O que ele está fazendo Vamos acompanhar ele E Galera Conforme os eventos vão acontecendo Olha só Um influencer popular Chamado Kitten Purple Vai fazer um stream Do nosso jogo Do nosso MMO E ele já veio aqui de cara E já Ele logou Tá pegando ali uma missão Pegou a missão Vamos ver o que ele vai fazer Galera Consigo controlar aqui Ah 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 Importante 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 Que eu falei que eu ia fazer E acabei não fazendo Por que vocês estão Entrando por trás Sério Que isso aqui está ao contrário Por que que eu fiz isso Galera Por que Qual o problema Qual o meu problema Qual o meu problema Por que que eu consegui Colocar isso aqui Ao contrário Sério Tenho problemas Né Tenho problemas Na verdade Eu quero ser um pouquinho Mais pra trás Aqui assim Perfeito Mais alguma coisa Que eu coloquei ao contrário Não né Só Ok Perfeito Perfeito Uma das coisas Que eu disse Que eu queria fazer Aqui galera É colocar esse cenário Um pouco mais bonito Né Então no terreno Aqui Na verdade Não em terreno Eu quero no cenário Eu quero Construir algumas coisas Aqui ao redor Colocar algumas pinheiras Aqui Só pra disfarçar Esse Esse urso aqui Perfeito Aqui Acho que seria legal Bom Aqui já tem Esses Mushroom trees Mas aqui Nesse lugar Vamos colocar Algumas pedras Talvez Umas pedras aqui Umas pedras Diferentes também Perfeito E talvez Uma ruína Aqui Uma coisa Assim Uma coisa assim Uma coisa assim Perfeito Esse kobold Deveria estar Lá no meio Eu consigo arrastar ele Na verdade Não Consigo te arrastar Acho que a resposta É não É não consigo Ok Adoraria colocar ele Em algum lugar Mas não vai dar Vamos acompanhar Nossos jogadores Aqui Por enquanto eu tenho Treze jogadores online Tá vendo galera Treze jogadores online Estão meio perdidos Olhando pra um lado E pro outro aqui E socializando E coisas desse tipo Entregando quests Fazendo as quests De reconhecer Esse lugar Eles vão perder Algum tempo aqui Primeiro E depois Eles vão de fato Para as quests De matar monstro Mas tá entrando Mais gente galera Já tem dezesseis pessoas E dezoito agora Dezoito pessoas online Vamos ficar de olho Aqui Vamos ver Pra onde eles vão Em qual zona Eles vão atacar primeiro E começar a evoluir Tá Deixar as coisas Acontecerem aqui Os caras quase evoluindo Fazendo as quests iniciais Aqui Só de conhecer os lugares Que coisa O cara tá andando Pra lá e pra cá Aqui atrás Aparentemente Ninguém ainda saiu Todo mundo logando Explorando A região inicial Aqui Isso tá ok Eu coloquei Algumas pedras Algumas coisas Nosso urso aqui Tá bem protegido Entre as árvores E nossas aranhas Já estavam aqui Debaixo dos mushrooms Então isso tá ok São aranhas venenosas Certo E nosso primeiro cara Saiu Com alguma missão Imagino eu Ele socializou Agora ele só tá andando Ele tá sem missão Ele vai vir conhecer o urso Ali É isso Opa Já tem um cara ali Lutando contra o urso Ele matou o urso Uau Ele matou o urso Já tá quase nível 2 Galera esse cara Vocês vão ver Que quando habilitar nível 2 Olha só Eu vou poder habilitar Novos monstros Eu vou poder habilitar Só tem aquele ali De NPC Que coisa Vou poder habilitar Nova classe Tá Então tudo isso aqui Tem dentro do jogo E é extremamente divertido Galera E quando eles ficarem Nível 2 Como eu já disse Eu tenho que ir Para alguma nova área Construir alguma nova área Para eles Para eles terem um lugar De evoluir Basicamente isso Olha só O Tazdare Ele já conseguiu nível 2 Galera Tá vendo Então agora Deveria ter ido até ele Agora Eu tenho que clicar Nesses lugares Para eu saber O que vai habilitar Vamos clicar aqui Crocodilo Legal Legal O que mais que tem O que mais que tem O esqueleto Muito legal Divertido Então eu tenho Crocodilo E esqueleto agora E de classe Nós temos O paladino Yeah Então agora Nós temos Warrior Trunt E paladino Legal Galera Legal No próximo Na próxima vez Que nós evoluímos Pode ser Que é o habilite Mago Priest Coisa desse tipo Que são de RPGs E que estão aqui dentro Galera Galera Eu vou encerrar O jogo por aqui Uma das coisas Que eu não mostrei Para vocês Antes de encerrar Aqui Olha só Se eu quiser Acompanhar esse cara Vamos Olha só Eu consigo exatamente Ver onde ele está Indo Como é que está A visão dele Ele vendo Os NPCs Ali morrendo Tal Se eu olhando Para trás Eu só vejo A torre Lá Tá vendo Galera Eu só vejo A torre Então eu consigo Ver exatamente O que esse jogador Aqui está vendo O que ele está Indo fazer Galera Galera O jogo É muito Legal É muito Divertido Mas eu vou Encerrar Eu vou Ficar por aqui Eu realmente Espero que vocês Tenham gostado Eu muito Provavelmente Vou trazer um segundo Episódio Então deixa Aquele like Se você gostou Deixa nos comentários O que você gostaria Que nós adicionássemos Aqui Qual o tema De um De um De um próximo Território Para pegar Para fazer para os caras Nível 2 Tudo bem Meu nome é o Arca Mais um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau Tchau